E aí, Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegarem nós, mulher Quando o amor é gostoso, não tem como esquecer Então, liga pra ela e para que tu quer de novo Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Faz o teu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu uma vantagem de se envolver com ela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu uma vantagem de se envolver com ela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu uma vantagem de se envolver com ela Quando o amor é gostoso, não tem como esquecer Então, liga pra ela e para que tu quer de novo Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Faz o teu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu uma vantagem de se envolver com ela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu uma vantagem de se envolver com ela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu uma vantagem de se envolver com ela